Tem a luz lá, tá filmando. Não precisa, já tem. Tem que narrar, não, né? Você me deixa bobo com essas coisas. Nossa, esse perigo é maravilhoso. Efeito especial. Chão da casa. Cheio de balão. Vai aparecer tudo. Até a casa inteira. Ó, tem um jetami ali, acho que é... Chão em francês? É, jetami. Jetami? Jetami me. Jetami? Jetami? Por favor, não estraga o vídeo. Não sei falar francês, amor. Jetami. Jetami. Te amando a mais de um ano e pra sempre. Meu maridão. Um ano. Será menino ou menina? Eu vou pegar a minha foto lá. Pronto, né? Filmei tudo na geladeira. E sempre, 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 sempre. E sempre. Um ano. Um ano de namoro. Olha pra câmera. Aqui, né? Na câmera, eu esqueço. Um ano de namoro, né amor? Adorei a surpresa. A tarde inteira trabalhando, né? Pois bem. Então, adorei, tá? Tchau. Um ano e o nosso baby a caminho. Um ano e o nosso baby a caminho, né? Um ano e o nosso baby a caminho, né? Um ano e o nosso baby a caminho, né? Um ano e o nosso baby a caminho, né? Um ano e o nosso baby a caminho, né? Um ano e o baby a caminho, né? Um ano e o baby a caminho, né?